Fala aí, airdropeiro! Voltamos às atividades aqui. Tem um airdrop pra vocês top da Ianzu. Ianzu é uma plataforma para e-sport. Isso aí, se você gosta de jogar LOL, CS, Dota, Ianzu vai servir pra você. Pessoal, tá bem facinho ganhar, é só você clicar na descrição, no link, assistir esse vídeo que é um minutinho, e aí você tem que solicitar seus tokens. Eu já fiz vários vídeos dessa plataforma da Veracit. Aliás, a Veracit arrecadou nessa última etapa 3.2 milhões de dólares. Vai ser um sucesso essa plataforma. Então, se prepara. Vamos lá, client tokens. Aqui, se você não tem o seu cadastro, você tem que fazer. Clique em seu e-mail, cadastre seu e-mail, senha, repita a senha, I agree, fala que você não é um bot, beleza. Beleza. Atenção, o e-mail demora um pouco pra chegar, e você tem que clicar nele, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu já estou cadastrado. Vou me logar aqui, e aqui ele tá falando aqui, ó, 30 tokens e tem um ponto de interrogação que eu não sei porquê, vamos ver. Eu tenho que providenciar uma carteira, um wallet ERC20. Não pode ser de exchange, hein? Então, ali eu tenho o meu wallet aqui já cadastrado, vou concordar, client tokens, e voilá. Belezinha, tá bom? Não se esqueçam, cada uma tem os seus requisitos que você faz. Aqui, eu já fiz vários, tá? Quando você clica nele aqui, ele mostra o valor que vale. Aí ele mostra pra você aqui, olha, precisa de caipção? Você precisa. Como é que você se cadastra? Clica aqui no site e se cadastra, tá bom? É assim, você tem que fazer cadastro por cadastro, ó. Tá vendo? Tem que fazer o cair pra você. Então, você vai ter que vir aqui no site deles, da Dayanzu. Eles já arrecadaram 6 milhões e meio de euro. É dinheiro pra caramba. É uma plataforma top. Recomendo que você faça os bounties. Eu já fiz e vou fazer de novo. Vou fazer mais uma matéria e mais um vídeo. Se você puder clicar neles depois e dar um jóia, um tapa no like, me ajuda bastante. Porque o bounties, eles contam quantas visualizações teve o vídeo pra você ganhar. Não adianta você fazer um vídeo e não ter nada de visualização. Aí você não vai ganhar nada, tá bom? Então, vamos lá. A matéria também, tá? Então, vem aqui. Você tem que se cadastrar. Aí ele tá aqui. Play. O que é esse play aqui? Ah, é a plataforma deles. Beleza. Tá. Aqui é pra você se cadastrar. Você vai colocar um nickname, e-mail. E aí eu já estou cadastrado. Já me cadastrei nela porque eu fiz o bounty. E se eu não me engano, eu precisava do... Do... Kyc. E também eu tava querendo ver sobre os jogos, né? Os meus filhos adoram jogar. Então, olha aqui que legal. Aqui você pode jogar. Olha, free. Joga uma hora, um contra um. Aí tem várias coisas aqui. Putz, cara. Bastante coisa. Esse negócio enche o saco, né? É, Open Esporte Penu, prizes, vídeos, upcomment e tal. Olha aqui. 80 YP, que é o token deles, ó. Então, você vai competir com algum outro jogador. Um contra um. Entendeu? No LOL. Olha que legal. Você é bom no LOL? Então, vai lá jogar, velho. Se é bom, vai jogar. Porque eu sou ruim pra caralho. Meus meninos são bons, mas eu... Putz, ó. Tem CSGO também. Muito legal. Então, você pode apostar aqui. Isso é bom no jogo. Então, você pode apostar tokens, ó. E jogar contra outra pessoa. Melhor de três. Melhor de três. Se você ganhar, você leva os tokens. Bacana, né? Muito legal isso aqui. E como é que a gente faz o cadastro? Vamos lá. Ah, você vem aqui, olha. Do lado direito. Tem referral. Tem mais o quê? Friends, quests, esportes, settings. Perfeito. Tá. Eu não sei se eu fiz o meu aqui, tá? Vamos ver. Settings. Deveito. Vamos aqui voltar. Friends. Vem list. Esportes. Aqui é pra você colocar os esportes que você faz. Vamos ver quais tem. Ah, você tem que ter o Steam. Sabe o Steam? Aquela plataforma de jogo. Aí você faz o login com ela. Eu até tenho aqui, mas eu não uso. O que mais? Questions. Não tem nada. Caramba. Agora, eu não lembro se eu já fiz esse cadastro, que provavelmente eu devo ter feito. Então, é aqui no Play. No Token Sale. Vamos ver se não é no Token Sale que tem que fazer. Ether USB. Vamos clicar aqui no Ether? Ah, é. Pre-Sale. No Q. Valet. Hum. Tá. Você tem que ir se cadastrar. Sign up. Coloca seu e-mail. Coloca a senha. Repete a senha. Se cadastra. Beleza? E aí, com certeza, nesse no Q aqui, opa, é um palavrão. Você vai ter que fazer o seu KYC, pessoal. Tenho muita certeza, não. Deixa eu fazer. Aqui, vamos fazer junto, né? Ó, private key. Ah, isso é importante, hein? Isso é muito importante. Ah, valet, sucesso, privet key e tal. File. Select. Ah, tá. Olha que legal. Eu não preciso cadastrar um wallet. Eu posso pegar e selecionar um wallet meu. Ou colocar uma private key. Coisa que eu não recomendo vocês fazerem. Tá certo? Apesar de parecer uma plataforma excelente, a gente não conhece quem tá por trás do desenvolvimento. Ih, é complicado, né? Se você colocar aqui, pode ser que hackeiem você. A gente não sabe. Aqui é pra você criar uma nova. Ah, eu vou criar uma nova e tal. Beleza. Vamos fazer um teste aqui só. Copiar o endereço. Repetir e tal. Beleza. Isso aqui é a sua private key, tá? Beleza. Então, aí você vai cadastrar o nome, a senha. Perfeito. É, eu não sei onde vai cadastrar esse KYC não. Aqui não vai ser não. Prima, second, noclua, conte, private, upgrade, level, conte set. Isso com certeza é aqui. É ali que você vai cadastrar, pessoal. Tá? Private key, value to see, value to see, access. Frase, aquelas 12 frases, né? Vamos criar uma nova aqui. Só que a gente vai pedir, com certeza, isso aqui. Eu não gravei. É, eu vou pôr o teste aqui. É, albitcoin01. Albitcoin. Por uma senha aqui. Certo. Vou confirmar. Só deixa eu salvar isso aqui, porque se ele pinga, eu não vou lembrar. Aí, eu vou perder todo esse serviço que eu tô fazendo com vocês aqui. Ah, vamos lá. Criado. Essa, tá. E essa foi o jeito que eu tô fazendo. Beleza. Ah, é essa que tá saindo esse negócio aqui. Confirmar. Ah, tá. Ele vai gerar um arquivo pra mim. Beleza. Vou baixar esse arquivo. Então, baixando o arquivo. Tá. Pronto. Ah, agora a gente tá logado dentro da plataforma deles. Perfeito. Caramba. Agora, vamos aqui no... Login. Ah, tá. Tem que se cadastrar também. É, caralho, velho. Não é ali, não. É. Caramba, pessoal. Embaçado esse negócio aqui, hein? Tem que descobrir, adivinhar. A parte mais difícil do meu trabalho aqui, é você ficar tendo que adivinhar onde faz as coisas. Ou ler, né? É dureza, cara. Dureza, 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 dureza. Puta vida. Caramba, hein? Com o Ico... Eles estão muito bem cotados lá na IcoBank, hein? Vamos ver aqui. 4.3, ó. 5 experts já valeu. Muito legal. Certo. E aí? Qual que é o problema? Tá. Me cadastrei. E aí? Puta vida. E aí, caralho. Será que é porque... Ah, chegou o e-mail. Chegou o e-mail, pessoal. Pera aí. Chegou um monte de e-mail. Fiquei clicando aqui. Chegou 52 e-mail. 18 e-mail. Tá, tá bom. Vou clicar aqui. Vou confirmar. Beleza. Fiquei clicando ali, ó. Puta, negócio mal feito, né? Sei lá. Caralho, né? Parece ser um negócio da hora, mas os caras são foda. Nossa, velho. Aí você fica clicando em confirmar. Chegou 18 e-mail, cara. É um e-mail que não acaba mais. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí, ó. Quem quiser copiar a senha é essa aqui, tá? Pode digitar ela que você vai roubar tudo na minha senha. Nossa, velho. É de céu. Olha a loucura, né? Caralho, viu? É dureza. Pessoal, eu realmente não estou achando onde a gente vai fazer essa... Essa... Esse KYC aqui, tá? Tem que pesquisar mais. Vamos ver aqui. Aqui ele não está falando. Ah, não tem KYC aqui. E lá, pede o KYC, né? Na Veracity. Aqui pede o KYC. Ali não pede. É difícil, né? É difícil. Aqui é o referral, onde você vai ter seu código, tá? Cada referral vai dar 7.5... IMZ. O que é legal, cara? Maravilhoso. Então é isso aí, pessoal. Desculpa a demora, mas eu gosto de fazer as coisas com vocês, para vocês verem as dificuldades que um bounty hunter, um cara tem que trabalhar com isso. Tem. Eu tenho dificuldade todo dia, tá? Todo dia tem que ficar olhando, estudando. É pauleira, tá bom? Qualquer dúvida. E se você descobriu o KYC, da onde essa porra disse o KYC aqui que está falando que é requerido, você dá um ok aqui na descrição e fala para a gente, porque a gente é uma comunidade. Todo mundo ajuda todo mundo, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.